esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite librivox.org o colocador de pronomes de monteiro lobato narração de raquel morais ao drovando cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática durante sessenta anos de vida terrena pererecou como um peru em cima da gramática e morreu afinal vítima de um novo erro de gramática mártir da gramática fica este documento da sua vida preposto a pedra angular da sua futura e bem cavada canonização havia em itaoca um pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório de paz escrevente vinte e três anos magro era um tanto palerma ledor de versos lacrimogêneos e pai duns acrósticos dados à luz no itaoquense com bastante sucesso vivia em paz com as suas certidões quando o ufrechou uma zarabatana venenosa de cupido objeto amado a filha mais moça do coronel tributino o qual tinha duas essa laurinha do escrevente então nos dezessete e a do carmo encalhe da família vesga madurota histérica manca da perna esquerda e um tanto aluada tributino não era homem de brincadeiras esguelar um vereador oposicionista em plena sessão de câmara e desde aí transformou-se no tutu da terra toda a gente lhe tinha um vago medo mas o amor que é mais forte do que a morte não receia sobre senhos enfarruscados nem tufos de cabelo no nariz o escrevente ousou namorar-lhe a filha apesar da distância hierárquica que o separava namorou a antiga já se vê que nesse tempo não existia gostosura dos cinemas encontros na igreja a missa troca de olhares diálogo de flores o que havia de mais inocente e puro depois roupa nova ponta de lenço de seda a entre mostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela em dias de folga depois a serenata fatal à esquina com o acorda donzela sapecado a medo num velho pinho de empréstimo depois num bilhetinho perfumado aqui se estrepou escreveram nesse bilhetinho entretanto apenas quatro palavras afora pontos exclamativos e reticências anjo adorado ponto de exclamação amo-lhe ponto de exclamação reticências ponto de interrogação reticências para abrir o jogo bastava esse movimento de peão ora aconteceu que o pai do anjo apanhou o bilhetinho celestial e depois de três dias de sobressenho carregado mandou chamar a sua presença o moço com disfarce de pretexto para uma certidõezinhas explicou apesar disso o moço veio um tanto ressabiado com a pulga atrás da orelha não lhe erravam os pressentimentos o coronel mal pilhou portas adentro tranca o escritório fecha a carranca e diz a família tributino mendonça é a mais honrada desta terra e eu seu chefe natural não permitirei nunca nunca ouviu que contra ela se cometa o menor deslize parou abriu uma gaveta tirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa desdobrou o é sua esta peça de flagrante delito o escrevente a tremer balbuciou uma confirmação medrosa muito bem continuou o coronel em tom mais sereno ama então a minha filha e teve a audácia de o declarar pois agora o escrevente instintivamente ergueu o braço para defender a cabeça e relanciou os olhos à janela sondando uma retirada estratégica é casar concluiu de imprevisto vingativo pai o escrevente ressuscitou abriu os olhos e a boca num pasmo depois tornando a si comoveu-se e com lágrimas nos olhos disse gaguejante beijo lhe as mãos coronel nunca imaginei tanta generosidade em peito humano agora vejo com que injustiça o julgam aí fora velhacamente o velho cortou-lhe o fio das expansões nada de frases moço vamos ao que serve declaro o solenemente noivo de minha filha e voltando-se para dentro gritou do carmo vem abraçar o teu noivo o escrevente piscou seis vezes e enchendo-se de coragem corrigiu o erro laurinha quero o coronel dizer o velho fechou de novo a carranca sei onde trago o nariz disse vassuncê escreveu este bilhete a laurinha dizendo que amo lhe se amasse a ela deveria dizer amo te dizendo amo lhe declara que ama a uma terceira pessoa a qual não pode ser senão a do carmo salvo se declara amor a minha mulher oh coronel ou a preta luzia cozinheira escolha o escrevente vencido derrubou a cabeça com uma lágrima a escorrer rumo a asa do nariz silenciaram ambos em pausa de tragédia por fim o coronel batendo lhe no ombro paternalmente repetiu a boa lição da sua gramática matrimonial os pronomes como se sabe são três da primeira pessoa quem fala e neste caso vassuncê da segunda pessoa a quem se fala e neste caso laurinha da terceira pessoa de quem se fala e neste caso do carmo minha mulher ou a preta escolha não havia fuga possível o escrevente ergueu os olhos e viu do carmo que entrava toda a lampeira da vida torcendo pro forma a ponta do avental viu também sobre a secretária uma garruxa com espuleta nova ao alcance do maquiavélico pai submeteu-se e abraçou a arucaca enquanto o velho estendendo as mãos dizia teatralmente deus vos abençoe meus filhos um mês depois solenemente casavam no com o encalhe e onze meses mais tarde vagia nas mãos da parteira o futuro professor aldrovando conspicuo sabedor da língua que durante cinquenta anos a fio coçou na gramática a sua incurável sarna filológica até os dez anos não revelou aldrovando pinta nenhuma menino vulgar tossiu a coqueluche em tempo próprio teve o sarampo da praxe mais a cachumba e a catapora mais tarde no colégio enquanto os outros enchiam as horas de estudo com invenções de matar o tempo um parlamento de moscas e moidela das respectivas cabecinhas entre duas folhas de papel coisa de ver o desenho que sai aldrovando apalpava com emoção erótica a obesa gramática de augusto freire da silva era o latejar do furúnculo filológico que o determinaria na vida para matá-lo afinal deixemo-lo porém evoluir e tomemo-lo quando nos serve aos quarenta anos já a descer o morro arcado ao peso da ciência e combalido de rins lá está ele em seu gabinete de trabalho forçando à luz do lampião os pronomes de filinto elísio corcovado magro seco dóculos de latão no nariz creca celibatário impenitente dez horas de aulas por dia duzentos mil réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado já leu tudo sua vida foi sempre o mesmo insulso idilho com as veneráveis costaneiras onde cabeceiam os clássicos lusitanos versou-os um por um com mão diurna e noturna sabe os de cor conhece os pela murrinha distingue pelo faro uma seca de lucena de uma esfalfa de rodrigues lobo digeriu todas as patranhas de fernão mendes pinto obstruiu-se da broa encruada de frei pantaleão de aveiro na idade em que os rapazes correm atrás das raparigas aldrovando escabichava belquiores na pista dos mais esquecidos mestres da boa arte de massar nunca dormiu entre braços de mulher a mulher o amor mundo diabo carne eram para ele os alfarrábios freiráticos do quinhentismo em cuja soporosa verborréia espapassava os instintos lerdos como o porco no lameiro em certa época viveu anos a fio acampado em vieira depois vagamundeou qual um selvagem nu pelas florestas de bernardes rodovando nada sabia do mundo atual desprezava a natureza negava o presente passarinho conhecia um só o roxinol de bernardinho ribeiro e se acaso sabiá de gonçalves dias vinha bicar pomos de pérides na laranjeira de seu quintal aldrovando esfogueteava o com apóstrofes salta fora regionalismo de maçonância a língua lusa era-lhe um tabu sagrado que atingira a perfeição com frei luís de souza e daí para cá salvo lucidações esporádicas vinha chafurdando no engranzel barbaresco a ingresia d'hoje declamava está para a língua como está o cadáver em putrefação para o corpo vivo e suspirava condorrido dos nossos destinos povo sem língua não me sorri o futuro de vera cruz e não lhe objetassem que a língua é organismo vivo e que a temos revoluir na boca do povo língua chama você língua a garabulha bordalenga que estampam periódicos cá está um desses galicígrafos dele é trêmulo ao acaso e baixando as cangalhas lia teve lugar ontem é língua essa expursícia negral oh meu seráfico frei luís como te conspurcam o divino idioma estes sarrafaçais da mochina e fada e continuava no trianon por que trianon por que este perene barbarizar com alienígenos arrevesos tão bem ficava a benfica ou sequer em neologismos de bom cunho o logratório tarelos é que são tarelos e suspirava com pungido deveras inútil prosseguir a folha inteira cacografa-se por este teor ai onde foram as boas letras de antanho vê-se peru o nível cisne ninguém atende a lei suma horácio impera o desprimor e o mau gosto vige como suprema regra a gálica intrugice é maré sem vazante quando penetro num livreiro confrange-se-me o coração ante o pélago de óperas barbarescas que nos vertem cá mercadores de má morte e é de notar outro sim que a elas se vão as preferências do vulgacho não muito faz vi com estes olhos um gentil mancebo preferir uma sordícia de otávio mirbello canhenho duma dama de servir creio ah adivinha o que amigo a carta de guia do meu divino francisco manuel mas a evolução basta conheço as sobejas a escolástica da época a evolução daruínica os vocábulos macacos pitecofonemas que evolveram perderam o pelo e se vestem hoje pela moda de frança com vidro no olho por amor a freio luiz que ali daquela costaneira escandalizado nos ouve não remanche o amigo na esquipática sesquipedalice um biógrafo ao molde clássico separaria a vida de aldrovando em duas fases distintas a estática em que apenas acumulou ciência e a dinâmica em que transfeito em apóstolo veio a campo com todas as armas para combater o monstro da corrupção abriu campanha com memorável ofício ao congresso pedindo leis repressivas contra os ácaros do idioma leis senhores leis de dracão que diques sejam e fossados e alcaçares de granito a defensão do idioma prepostos mister sendo a forca se restaure que mais o baraço merece quem conspurca o sacro patrimônio da sã vernaculidade que quem ao semelhante a vida tira vede senhores os pronomes em que lazeira jazem os pronomes ai eram eles a tortura permanente do professor aldrovando doia-lhe como punhalada vê-los por aí pré ou pós postos contra regras elementares do dizer castiço e sua representação alargou-se nesse pormenor flagelante concitando os pais da pátria a criação dum santo ofício gramatical os ignaros congressistas porém riram-se da memória e grandemente piaram sobre aldrovando as mais cruéis chalaças quer patíbulo para os maus colocadores de pronomes isso seria autocondenarmonos a morte tinha graça também lhe foram a pele os jornais com pilhérias soezes e depois o público ninguém alcançara a nobreza do seu gesto e aldrovando com a mortificação n'alma teve que mudar de rumo planeou recorrer ao púlpito dos jornais para isto mister foi antes de nada vencer o seu velho engulho pelos galicígrafos de papel e graxa transigiu e breve destes pulmões da pública opinião apostrofou o país com o verbo tonante de ezequiel encheu colunas e colunas de objurgatórias ultra violentas escritas no mais extreme vernáculo mas não foi entendido raro leitor metia os dentes naqueles intermináveis períodos engrenados à moda de lucena e ao cabo da aspérrima campanha viu que pregar em pleno deserto leram no apenas a meia dúzia de aldrovandos que vergetam sempre em toda a parte como notas resinguentas da sinfonia universal a massa dos leitores entretanto essa permaneceu ilesa dos flamívolos pelouros da sua colubrina sem raia e por fim os periódicos fecharam-lhe a porta no nariz alegando falta de espaço e mais coisas espaço não há para sãs idéias objurgou o enxotado mas sobeja e pressuroso para quanto recende a podriqueira gomorra sodoma fogos do céu virão um dia a limpar vos a gafa exclamou profético sacudindo à soleira de uma redação o pó das cambaias botinas de elástico tentou em seguida uma ação mais direta abrindo consultório gramatical tem nos os físicos queria dizer médicos os doutores em leis os charlatas de toda a espécie abre-se um para a medicação da grande enferma a língua gratuito já se vê que não me move amor de bens terrenos falhou a nova tentativa apenas as moscas vagabundas vinham esvojejar em torno da ciência que se oferecia na salinha modesta do apóstolo criatura humana uma só sequer não veio ali remendar-se filologicamente ele não esmoreceu todavia experimentemos processo outro mais suazório e anunciou a montagem da agência de colocação de pronomes e reparos estilísticos quem tivesse um autógrafo a rever um memorial a expungir de cincas um calhamaço a compor-se com os afeites do lídimo vernáculo fosse lá que sem remuneração nenhuma nele farcia a obra limpa e escorreita era boa a ideia e logo vieram os primeiros originais necessitados de vortopedia sonetos a consertar pé de versos ofícios ao governo pedindo concessões cartas de amor tais porém eram as reformas que nos doentes operava o drovando que os autores não mais reconheciam suas próprias obras um dos clientes chegou a reclamar professor vossa senhoria enganou-se pedi limpa de enxada nos pronomes mas não que me traduzisse a memória em latim aldrovanda ergueu os óculos para a testa e traduzia em latim o tal engranzel em latim ou grego pois não o consigo entender aldrovanda impertigou-se pois amigo errou de porta seu caso é ali com o alveitar da esquina pouco durou a agência morta amíngua de clientes teimava o povo em permanecer empapado no chafordeiro da corrupção o rosário de insucessos entretanto em vez de desalentar exasperou o apóstolo hei de influir na minha época aos tarelos hei de vencer fogem-me a férola aos maraus de pau e corda e lhes ei em pós filá-los ei pela gorja salta rumor e foi lhes em pós andava pelas ruas examinando dísticos e tabuletas com vícios de língua descoberta a asnidade ia ter com o proprietário contra ele desfechando os melhores argumentos catequistas foi assim com o ferreiro da esquina em cujo portão de tenda uma tabuleta ferra-se cavalos escoiceava a santa gramática amigo natural a mim me parece que erres a larve que és se erram paredros nesta época de ouro da corrupção o ferreiro pôs de lado o malho e entreabriu a boca mas da boa sombra do teu focinho espero que ouvidos me darás naquela tábua um deslate existe que seriamente a língua luz ofende venho pedir-te em nome do asseio gramatical que o espunjas que reformes a tabuleta digo reformar a tabuleta? uma tabuleta nova com licença paga? estará acaso rachada? fisicamente não a racha é na sintaxe fogem ali os dizeres a sã gramaticalidade macacos me lambam se estou entendendo o que vossa senhoria diz digo que está a forma verbal com eiva grave o ferra-se tem que cair no plural pois que a forma é passiva e o sujeito é cavalos o ferreiro abriu o resto da boca o sujeito sendo cavalos a forma verbal é ferram-se ferram-se cavalos ahn respondeu o ferreiro começo agora a compreender diz vossa senhoria que que ferra-se cavalos que ferra-se cavalos é um solecismo horrendo e o certo é ferram-se cavalos vossa senhoria me perdoe mas sujeito que ferram-se cavalos mas sujeito que ferra os cavalos sou eu e eu não sou plural aquele si da tabuleta refere-se a este seu criado é como quem diz serafim ferra cavalos ferra serafim cavalos para economizar tinta e tábua abreviaram o meu nome e ficou como está ferra serafim cavalos isto me explicou o pintor e entendi-o muito bem Aldrovander ergueu os olhos para o céu e suspirou ferra as cavalos e bem merecias que te fizessem eles o mesmo mas não discutamos ofereço-te dez mil réis pela admissão de um M ali se vossa senhoria paga bem empregado o dinheiro a tabuleta surgiu no dia seguinte desolecismada e de tanto gosto o professor todas as tardes passava por lá a gozar o enlevo da primeira vitória por mal seu não durou muito o regalo coincidindo a entronização do M com maus negócios na oficina o supersticioso ferreiro atribuiu a macaca a alteração dos dizeres e lá raspou o M do professor a cara que Aldrovando fez quando no passeio desse dia deu com a sua vitória borrada entrou furioso pela oficina adentro e mascava já uma apóstrofe de fulminar quando o ferreiro as brutas e barrou o passo chega de caraminholas oh barata tonta quem manda aqui no serviço e na língua sou eu e é ir andando que se não ferramo-lo já com um bom par de ferros ingleses o mártir da língua meteu a gramática entre as pernas e muscou-se e parando na rua com olhos compadecidos daquela honrada estupidez ah santas implícitas murmurou suspirando e triste como se lhe morresse a mãe retornou a casa em busca das consolações seráficas de freio e torpinto mas lá entre as costaneiras centenárias não mais reteve as lágrimas chorou o mundo estava perdido e os homens sobre maus eram impenitentes não havia desviá-los do ruim caminho e ele velho com o rim a resingar não se sentia com forças para a continuação da guerra não hei de acabar porém antes de dar a pré-lo um grande livro onde compendi a muita ciência que hei acumulado e empreendeu a realização de um vastíssimo programa de estudos filológicos encabeçaria a série um tratado sobre a colocação dos pronomes ponto onde mais claudicava a gente de Gomorra fê-lo e foi feliz nesse período da vida em que alheio ao mundo todo se concentrou dia e noite na obra magnífica saiu o trabuco volumoso que daria três tomos de quinhentas páginas cada um corpo miúdo mas que proventos não adveriam para a lusitanidade todos os casos resolvidos para sempre todos os homens de boa vontade salvos da gafaria o ponto fraco do brasileiro falar resolvido de vez maravilhosa coisa pronto o primeiro tomo do pronome si anunciou a obra pelos jornais ficando à espera da chusma de editores que viriam disputá-la à sua porta e por uns dias o apóstolo sonhou as delícias da grande vitória literária acrescida de gordos proventos pecuniosos calculava em oitenta contos o valor dos direitos autorais que se daria por cinquenta generoso que era e cinquenta contos para um velho celibatário como ele sem família nem vícios tinha a significação de uma grande fortuna empatados em empréstimos hipotecários sempre eram seus quinhentos mil réis por mês de renda a pingar pelo resto da vida numa gavetinha onde até então nunca entrara pelega maior de duzentos servia 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 e aldrovando contente esfregava as mãos de ouvido alerta preparando frases para receber o editor que vinha vindo que vinha vindo mas não veio ai as semanas se passaram e nenhum representante dessa miserável classe de judeus surgiu a chatinar o maravilhoso livro não me veem a mim disse aldrovando salta rumor pois me vou a eles e saiu em via sacra a correr todos os editores da cidade má gente nenhum lhe quis o livro em condições nenhumas torciam o nariz dizendo não é vendável ou porque não faz antes uma cartilha infantil aprovada pelo governo aldrovando com a morte na alma e o rim dia a dia mais derrancado retesou-se nas últimas resistências falai imprimir a minha custa ah amigos aceito o cartel sei pelejar com todas as armas irei até o fim bofé para lutar havia mistério de dinheiro e bem pouco do vilíssimo metal possuía na arca o alquebrado aldrovando não importa faria dinheiro venderia móveis imitaria bernardo de palissy e não morreria sem ter o gosto de acaçapar gomorra sob o peso da sua ciência impresso editaria ele mesmo um por um todos os volumes da obra salvadora disse e fez passou esse período da vida alternando revisão de provas compadecimento de dores renais venceu o livro compôs-se magnificamente revisto primoroso na linguagem como não existia igual dedicou-o a freio luís de souza a memória daquele que me sabe as dores o autor mas não quis o destino que colhesse o já trêmulo aldrovando os frutos da sua obra filho de um pronome próprio a má colocação d'outro pronome cortar-lhe ia o fio da vida muito corretamente escrevera ele na dedicatória daquele que me sabe e nem poderia escrever d'outro modo um tão conspicuo colocador de pronomes maus fados intervieram porém até os fados conspiram contra a língua e por artimanha do diabo que os rege empastelou-se na oficina essa frase vai o tipógrafo e recompõe-na a seu modo daquele que sabe me as dores e assim saiu nos milheiros de cópias da avultada edição mas não antecipemos pronta a obra e paga e aldrovando recebê-la naquele dia que glória construíra finalmente o pedestal da sua própria mortalidade ao lado do direito dos sumos cultores da língua a grande idéia do livro exposta no capítulo décimo do método automático de bem colocar os pronomes engenhosa aplicação de uma regra mirífica por meio da qual até os burros de carroça poderiam usurrar com gramática operaria como 914 da sintaxe limpando a língua da avariose produzida pelo espiroqueto do pronomococos a excelência dessa regra estava em possuir equivalentes químicos de uso na farmacopéia humana de modo que um bom laboratório com a maior facilidade reduzi-la ia a ampolas para injeções hipodérmicas ou a pílulas pós ou poções para uso interno e quem se injetasse ou engolisse uma pílula do futuro pronominol cantagalo curar-se-ia para sempre do vício colocando os pronomes instintivamente bem tanto no falar como no escrever para os casos agudos de pronomorréia aguda evidentemente incurável havia o recurso do pronominol número 3 onde entrava a estriquinina em dose suficiente para libertar o mundo do infame sujeito que glória aldrovando prelibava essas delícias todas quando lhe entrou pela casa dentro a primeira carroçada de livros dois brutos de mangas arregaçadas empilharam-nos pelos cantos em rumas que lá se iam e conclusa a faina pediram me dá um batabixe patrão aldrovando severizou o semblante e tomando um exemplar da sua obra ofereceu-o ao doente toma lá o mau bicho que tens no sangue morrerá asinhas mãos deste vermífugo recomendo-te a leitura do capítulo terceiro o carroceiro não se fez rogar e saiu com o livro dizendo ao companheiro isto no gazô sempre nos rende cinco tostões já serve mal saíram aldrovando abancou-se a velha mesinha de trabalho e deu começo à tarefa de lançar dedicatórias um certo número de exemplares destinados à crítica abriu o primeiro e já estava a escrever o nome de rui barbosa quando seus olhos deram com a horrenda cinca daqueles que sabe-me as dores deus do céu será possível era possível era fato naquele como em todos os exemplares da edição lá estava no hediondo relevo da dedicatória a o freio luís de souza o horripilantíssimo que sabe-me ao drovando não murmurou palavra de olhos muito abertos e em todo o rosto uma estranha marca de dor dor gramatical ainda não descrita nos livros de patologia permaneceu imóvel uns momentos transformado como a mulher de ló numa estátua de sal sal amargo pois que a amargura atingira nele sua expressão suprema depois empalideceu levou as mãos ao abdômen e extorceu-se nas garras de repentina e violentíssima dor ergueu os olhos para freio luís de souza murmurando luís luís e morreu de dona tripa dizem uns de prolapso do útero o pinotolê do malta não importa o nome exato da causa mortes o que importa é proclamarmos aos quatro ventos que com o drovando morreu o primeiro santo da gramática o mártir número um da colocação dos pronomes paz a sua alma nota de pé de página do espólio de aldrovando cantagalo faziam parte numerosos originais de obras para a lei este conto acesse o acento circunflexo três volumes a vírgula no hebraico cinco volumes psicologia do tio dois volumes a crase dez volumes pesavam todas por junto quatro arrobas que renderam vendidas a três tostões o quilo dezoito mil réis para a lei este conto acesse www.poiteiro.com www.poiteiro.com